E hoje aconteceu o primeiro seminário sobre transparência no processo de licitação para serviços de comunicação. O seminário reuniu gestores municipais e profissionais da comunicação no auditório do Tribunal de Contas do Estado. A iniciativa realizada pelo Sindicato das Agências de Propaganda de Segipe discutiu a transparência no processo de licitação nos serviços de comunicação. Para a gente é muito importante seminários dessa natureza porque informa as pessoas que trabalham na gestão pública a forma de melhor contratação de um serviço de comunicação. E dar informação a esse público junto com o apoio que nós tivemos no Tribunal de Contas foi fundamental para a realização desse evento e que pela presença a gente já considera um sucesso. Acho que é um conhecimento importante que esse seminário produz e acho que todo mundo só tem a ganhar. Acho que isso faz parte, sobretudo por conta de que é um tema muito delicado, que é o tema do regramento da relação que estabelece entre o poder público e a iniciativa privada na realização de um trabalho tão importante que é a comunicação pública nas esferas do nosso fazer. O evento contou com a participação dos palestrantes Dudu Godói, publicitário e jornalista, e do advogado Paulo Gomes, que juntos trouxeram ao público atualizações sobre a nova lei de licitações e contratos administrativos. O processo licitatório que nós vamos expor hoje é exatamente de como realizar um processo licitatório com base na lei que seja da forma mais transparente e regular possível. A discussão é, temos que ter segurança jurídica de todas as formas para a contratação da publicidade pública, ou seja, o respeito ao dinheiro público e o investimento feito para as pessoas. Elas necessitam de informação. Nós somos, como poder público, somos obrigados a dar informação para as pessoas. O primeiro seminário sobre transparência no processo de licitação para serviços de comunicação abordou ainda a importância da TV aberta para a publicidade. A televisão, ela é uma mídia brasileira. Nós temos hoje no Brasil, 98% dos lares brasileiros têm televisão. E televisão, a publicidade na televisão, ela é vista, porque você está sentado olhando, vendo a televisão. É um pouco diferente da mídia, que é importante, que tem que ter, que são das plataformas, redes sociais. O impacto da rede social hoje, da publicidade na rede social, tem estudos, não só aqui no Brasil, mas em outros lugares, que é 17% de impacto, que é onde você presta atenção de fato naquela publicidade. A televisão chega a 70%, 75% de impacto. O sistema Atalaia de comunicação também se fez presente no evento, buscando sempre atualizações no que diz respeito à legislação. A TV Atalaia está sempre presente, a gente está sempre se atualizando com essas novas leis. A gente está vendo um evento aqui sobre a Sinapro, que está dando um maior entendimento sobre lei de licitação nas empresas de comunicação. Então, é com grande prazer que eu estou aqui presente, fazendo network, falando com o Dudu Godoy, que é o parceiro lá da empresa. E é sempre interessante estar fazendo novos relacionamentos, principalmente já que a gente é no mercado de comunicação. A gente está vendo aqui no Brasil, que é o parceiro lá da empresa.